17 de junho no Parque da Fêmea em Chancherê, Hari Music. Diversão, energia e muito som. DJs Anderson do Baturité e Cezinha do Marias farão da sua noite inesquecível. Ingressos antecipados em toda a rede Lourenço, Posto Cibieiro, Mundo T e Cantina Pertude. Apoio Index Jeans, Posto Cibieiro, 101 FM e Mundo T. Apoio Index Jeans.